E aí, Marribas. Preparado? Preparado. Siga-o. Como é a Xeria? A melhor vista. Uma das melhores vistas que tem na nossa cidade é aqui em São Raimundo. Vamos lá, bora, bora, bora. A mãe estava dizendo que era para o Ura Fran esperar que ela ia passar ferro na camiseta dele. Pracildo. Pracildo. Não vai passar, não? É porque não. É sem parar. E aí, tu vai aonde? Vai aqui com nós? Ô, Xepo, vamos embora. Vamos tirar umas fotinhas bem logo. Bem logo, viu? Vamos tirar no primeiro carro, vamos tirar no primeiro carro. Vamos sair, vamos, vamos, que o tempo tá rindo. Bom, é o seguinte, deixa eu explicar para vocês o que tá rolando. Estamos de saída para poder ir lá na serra. Uma serra que eu já levei vocês comigo. É uma serra que a gente vai apresentar. Oi, ele também. Não, mas com essa camisa velha aqui, não. Sai com essa camisa velha daqui, mano. Ô, meu Deus do céu. Estamos lá para a serra, onde tem umas rochas lá bonitas para poder apresentar para o pessoal lá, nós tirar uma foto e passar o fim da tarde. Elin, vai de moto mesmo, mano? É, tá, vai. É um pouco longe. Tá, vai. Olha, o Elin vai me matar, eu tô indo na garupa do Elin. Pera aí, pera aí. Não, mano, ele é de boa, ele é de boa, vai devagar, viu? O que é isso aqui? É do Diogo. Cara, esse carregador lá para o meio do mar, carrega aonde? Vamos, vamos, vamos. Valeu, valeu. Partiu, Serra. E aqui vocês é diferente, hein? Por quê, mano? Ah, tudo nós resolvemos no muro. E aqui? Na conversa e na paz. Só no muro, é francito. É porque não apresentaram o revolver aqui ainda para nós, mas quando apresentar... Não sai fora com o negócio de revolver. Na paz e amor, viu? Paz e amor. Lá o presente de 10 anos é um sacão com um... Com um rico. Tá vendo aí, ó? Não, eu tô fora. Já sinto paz e amor, viu? Olha, hoje vamos até observar. Vira aqui, Valdez, vai. Observar os ares. Nós vamos voar em pedra, passarinho, pombinha. Já viu a dorinha? É, realmente. Não é, mano. Ele é baixinho, tá ruim mesmo. A estrada tá toda ruim. Várias crateras. Ficou ruim porque o carro do Brutinho é baixo, velho. Bora, Marriba. Já usou droga hoje, né, Noia? Vamos fazer essa parte, editor. Guarda, mano! Quero tentar observar um pouco da Naila e... Ele... Dá uma observadinha nele. Porque esse passeio é mais especial para poder ver se juntos eles dois, né? Tentou entender, né? Para um lugarzinho aqui, vou explicar para vocês o babado que tá rolando. Não lembro dele. Olha, eu tô escutando. Caralho! Que quebrou meu celular, tu lembra? Foi ele que quebrou teu celular, foi? Eu não lembro, não. Não. Olha o Husky lá. Olha o Husky lá. Ei, mano, e o que foi que aconteceu? Eu me perdi, meu Diogo. Cadê o Diogo? Nós passamos da entrada. Nós andamos caindo, gente. Nós andamos caindo, aí voltamos. Ei, mas... Tipo assim, a gente tava com medo de ter perdido vocês, mano. Voltar de bater, mas nós se perdeu, é sério. Não, a gente veio devagar, mas tava com medo de ter perdido tudo e ter ido por outra estrada. Como é que a gente não tá dizendo que errou? Ele veio rápido, mano, dessa vez? Ok. E aí, vocês dois? Foi massa a viagem aí? Não, foi muito apertada. Por quê? E aí? Vem apertada. Por quê? Fazer xixi? Não, muito apertada. Apertada é assim, apertada. Ah, Luca. É, desse jeito aí mesmo que é apertada. E por que não veio um colo do outro? Ele não queria ir em uma colo. Ah, legalizando. Tô descendo aqui, o lugar onde dá acesso à vista fenomenal. A maravilhosa. Oi! Por que tu não passa por ali? Por onde? Por ali é onde eu vim. Ai, cagar. E aqui fica agora a vista. Alguns de vocês já conhecem, mas quem não conhece tem que ter o clube, ele ajuda. Vem. 3, 2, 1... E aí, mano, conseguiu ver o quê, pai? Ei, tá tudo cego aqui. Vai, tem que ver o que eu enxerguei. Como é essa? Tô tentando uma coisa aqui. Ahn? E aí? Não tô vendo nada aqui, não. Não tá vendo nada, Francisco. É só olhar pelo buraco, mano. Deixa eu tentar enxergar, Silto. E aí? Ficou tonto. Ficou tonto? Vem, irmão. Ficou toda pintada. Que trolada. Ficou, olha. E aí, doutor? Dá de ver, dá de ver. Viu o quê? Eu não sei lá o que foi que era. Olha, que vista linda, velho. Vocês dizem que não estão vendo nada. Olha aí. Olha que top. Bota o oi aí no buraco. Ah, agora tá vendo. Ah, agora tá vendo. Mas... Da hora, né? Que bom. Pula, valeu. O quê, Marcão? Tá vendo caverna aí, mano? Como é que as onças fazem um buraco numa pedra dura dessa, hein? Baitão. Hã? Como é que as onças fazem um buraco numa pedra dura dessa? Não é buraco de onça, não. Um buraco de onça. Ali é de onça, pô. E ia ser o quê se não era... Ali é meteoros que caem na terra não sei quantos mil anos atrás. Isso daí, mano? Sim. Quem te diz? Eu sei. Estudos falam, mano. É só tu usar a lógica. Olha os buracos ali de pedra. Ah, mano. Só tu imaginar, ó. Como se tivesse batido ali, ó. Entendeu? Aí se ele bate, quebra, pô. As patas, não é? Aqueles pisando. Pois é. Subindo. Passaram, não? Verdade. Faz sentido. Tá vendo? Viram a teoria. Aí ali, naquele buraco, ali entrava os dedos dele, tá ligado? E ele subia. E eles eram tão pesados que afilou a pedra. Exato. Olha aí. Tá vendo? Teorias preescritas agora. Temos 2022. Fica. 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 Armaria arrancou tanto do dobro. Ei, Dudu. Sabe a sovir a mesma? Sei. Ah. Chamou a menina. Olha. Aí ficou bonito, viu? Maquel, tá gostando daqui de novo? Tá lindo, né, Júnior? Não cansa. Eu já tinha esquecido de algumas coisas, acredita? Lembra alguma coisa do Rio? Lembra... Aquele lugar onde tu saltou de... Como é que é o nome daquilo? Ah, de parapente. É. Lembra aqueles lugares, assim, altos de trilha? Verdade. Deixa eu fazer um... Ó, rapazinho. Cuidado. Se tu vai cair, vai embaixo. Cagazinho. 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 Vai quebrar, pô. Cagazinho. 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 Tá bem, mano? Tá bem, caralho? Eu sei que são amigos. Cagazinho. Porra ela, gente. Tá morta. Tá morta. Tá morta. Tá morta. Ok. Isso aí, gente. Pô. 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 A direita, vamos ver a nossa belíssima cidade. São Raimundo Nato. Pô. Pô. Ali nós vemos a pedra furada, olha lá a pedra furada, olha lá o buraquinho É mesmo ali a pedra furada, eu fico só observando, só observando a brisa desse Este é onde? Ei, vai, vai Eita Eu estou soando sem dúvida Eu chamo e você para ver se eles girando forte sem dúvida Vai ajudar a treinar o pão. É só o seguinte, a gente está indo aqui. Agora deixa eu fazer a turma. Como é que tu é de mim? Eu não vou deixar aqui. Preste atenção, preste atenção. A Naila e o Eli estão lá. Me ajudem a observar ali, ver se nós pegamos alguma coisa, entendeu? Então foi aqui, vizinho. Pega, pega, pega. Pega aqui, pega aqui. Observa lá, observa. Fica atrás de mim. Espera, espera, espera. Observa, não pode fazer barulho. Calma. Olha que eles estão lá, galera. Eles estão juntos ali. A gente observou lá de longe e cortou o mato para cá para poder vir. Vamos ver se a gente pega alguma coisa. Olha o jeito que eles estão ali. Coca, 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 coca. Vou ficar aqui e espera. Cadê? O quê? A coca. Que coca? Coca, coca, coca. A coca, mano. Ei, eu estou com você desde lá que eu rio e não tomei água não, pô. Como não? Pera aí. Vamos ver se nós observamos com a gente tem um deles. Vê se a gente pega um beijo ou alguma coisa. Calma, calma. Está com a mão na cabeça. Olha a mãozinha na cabeça. Caralho. Pegou um beijo. Eles pijaram. Eu não peguei. Willy não é viado. Uhul. Irmão. Opa. 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 Olha aí. Olha aí. Aqui não dá em lugar nenhum, mano. É porque eu ia cagar ali. Está no mesmo lugar que nós estávamos. Aí eu falei, pô. Era para pegar o outro carreiro. Vem para cá, mano. Ei, Willy. Tu não sabe o carreiro que vai estar do outro lado ali, não, mano? Não, mano. Fala a verdade. Eu ia fazer o número 2 ali. É porque a gente estava ali, mano, dando as observadas aí. Nada, não, mano. A gente estava arrudindo ali e pegou um carreiro para bater ali. Eu ia fazer o número 2 ali. Entendeu? E aí? A gente está filmando. Não, é porque a gente está filmando a trilha. Entendeu? Não está filmando não. É porque eu volto nem doido. Aí fica assim, ó. Doido da cabeça. Pois está, tá. Bora voltar por lá mesmo. Valeu. Pode ficar aí, boa. Valeu. Valeu. Vamos voltar por aqui, por aqui, por aqui. Olha. Que lindo, cara. Ai, meu Deus. Que lindo. Parei, 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 parei. Vamos. Vamos, parei. Parei, parei. Tá? Vamos, vamos. Vamos. Enquanto isso vocês vão deixando o like aí. Vamos deixar 10 mil likes aí. Toma. Ai, diabo. 10 mil. 10 mil por esse flagro aí, viu? Pode que cortou. Cortou não. Cortou não. Não, não. Tá doido. Valeu, valeu. Cheiro, cheiro. Olha, pessoal. Olha o tanto de andorinha lá. Ela tá vindo pra caverna. Não sei se vai dar pra vocês verem. Eu acho que elas ficam chamando todo mundo, velho. É como se fosse chamada. Aí elas tão chamando. Tá todo mundo. Ó. Olha o tanto de andorinha. Tá esperando reunir todo mundo, né? É. Pra descer só tudo bem. Tão chamando, ó. Fulano. Isso aqui. Quando tiver tudo bem, ela tá tão chamando. Bora ajudar. Bora sentar. Bora dormir. Ele tá pra dormir. Elas cantando aí, ó. Caraca, desceu duas juju. Caraca. Só duas e fez um barulho dele. Olha lá. Olha lá. Vai. Elas vão descer agora. Caraca. Caraca. Pegou, amor. Conseguiu. Grava que a gente vai embora mesmo. Por dois minutos tinha perdido. Que lindo. Será que tem mais? Olha lá o tanto. Olha lá. Tem mais. Bora, bora, bora. Grava, grava lá. Olha lá. Vai. Vai. Uhul. 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 Perfeito. Ah. Acabou. 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 Agora não volta mais. Volta não. Só amanhã. Mesmo horário. Agora ela sai de amanhã. Valeu a pena a gente esperar. Mas ela é só. Valeu. E esse desenho aqui representam nós, seres humanos. Os homens das cavernas fizeram. Fizeram nas cavernas. Isso aí deve ter quantos mil anos? Dez mil anos. Da datação. Aqui ó, parece que eles passaram só a mão de tinta. A mão deles aqui. É. Aqui ó. Espera aí. Deixa eu brincar pra mim. Olha a parede que nós temos aqui, ué. Tem que pegar, né? Pra mim. Olha isso. Desempadradinho. Sozinho. Que eles puderam passar tempo deles. Eles tentando fazer alguma coisa ali. A gente pode passar a mão. Pra dizer que eu já peguei na mão do nome da caverna. Aqui é antigo. Que eu nunca peguei na mão do nome da caverna, mas peguei na caverna. Até hoje quase nem um cientista sabe dizer o que realmente eles usavam. Usaram pra que ficasse tanto tempo assim. E o que era que eles usavam? Ninguém sabe o que tem que usar. O chifado, o ferrujo, alguma coisa eles usavam. Então é isso. Me espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tô encerrando por aqui. Consegui. Não sei se pegou bem aí pra vocês verem. Mas, pô. Muito lindo. E é isso. Encerra aí. Deixa o like. Deixa o like aí. Valeu. E inscreva-se no canal. E até... A próxima. Agora tu bota a mão na lenda. Então pega.